Música E pro resto da vida É um tal de sofrer Oh, lá, lá Oh, lá, lá Oi, Bahia Bahia que não Me saia do pensamento Faço o meu lamento Na desesperança De encontrar Pra este mundo O amor que eu perdi Na Bahia Vou contar Na baixa Do sapateiro Encontrei um dia O rumo da tua mãe Para as horas da Bahia Pedi-me um beijo Não tem Um abraço sorri Pedi-me a mão Porão que estar Por hoje Maria Terra da felicidade Terra da felicidade Igualzinho Igualzinho Para mim Pedi-me um beijo Pedi-me um beijo Para as horas da Pedi-me um beijo Pedi-me um beijo Pedi-me um beijo Para as horas da Pedi-me um beijo Pedi-me um beijo Pedi-me um beijo Para as horas da Pedi-me um beijo 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 Пedi-me um beijo Pedi-me um beijo Pedi-me um beijo Para as horas da Amém. 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 Amém.